Muriquinho pequenino Por algum mundo aonde vai Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte, eu sei porque está onde eu tô Não confio em ninguém, muito menos nos poupou Dinheiro no bolso, meu bolso tudo congelou Foi antes do show, bem antes do blow Tava com meus bro, antes do hype os invejou Escapei da morte, agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Ok, eram âncores abissais Fiz a fé e coar como catedrais, sacro igual torais Mato igual corais, tubarão voraz de saberes orientais Meu cântico fez do Atlântico um detalhe quântico Busque-me nos temporais, vozes ancestrais Não se mede coragem em tempo de paz, estilo Jesus 2.0 Carai, Jesus 2.0 Caminho sobre as águas da mágoa dos panguas Que caga essas regras que me impuseram Era um nada, hoje eu guardo o infinito Me sinto tipo a invenção do zero Não sou convencido, sou convincente Vem na rua que as irmãs fizeram Da pasta base pra base na pasta, mundão arrasta Milhão me acasta, voa ping-pong Afasta bosta, basta, mente rasta Vibra, recalibra, wing-ang Igual cineasta, busca-fresta Ofusca-festa, pirata é tomando King, John de Mazda Eu decido se cês vão lidar com King Ou se vão lidar com Tonkin Ouro tipo Asteca, vindo da vida seca Tudo era o Sahara, o Sahara, o Sahara Abundância meta, tipo Meca Só toma Sankara, que encara e repara Pique recém-nascido, cercado de Sheck Mescla de Vivara, Guevara, lepara Minha caneta tá fudendo com a história branca E o mundo grita, não para, não para, não para Então supera a tara, velha nessa cara, vela sério Para a pele escancara, tela em perspectiva Eu subo, quebro tudo e eles chamam de conceito Eu penso que de algum jeito traga a mão de Shiva Isso é Deus falando através dos mano Sou eu mirando e matando a cru Só quem driblou a morte pela noite, saca Que nunca foi sorte e sempre foi, eu chupo Meto terno por diversão É subalterno ou subversão Tudo era inferno, eu fiz inversão A meta é o eterno, a imensidão Como a abelha se acumula, sou bater Eu posto orelha, negra ovelha que vagou dispersa Polinização, pauta, conversa Até que nos chamem de colonização reversa Muita dor que perdurará Muita ódio perturbará A missão é recuperar Culperar e empoderar Já foram muitos anos na retranca O espreito não chora mas não levanta Não implora pinhar a bandeira branca Não cansa a garganta com tantas não adianta Não foque atenção Estarando com a opressão Não tem outra opção Atentado tem braços limpos sem sabão A partir do agora é papo reto sem roteio Olha direto nos olhos do preto sem receio Dizem que cruzei a meta pra mim nem comecei Cheguei, ai rimei, ai ganhei, ai soltai Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Sempre que está onde eu to Não confio em ninguém Muito menos nos poupou Dinheiro no bolso Meu bolso tudo congelou Foi antes do show Bem antes do blow Eu tava com meus bro Antes do hype os invejou Escapei da morte Agora sei pra onde eu vou Sei que não foi sorte Sempre que está onde eu to Muriquinho pequenino Muriquinho pequenino Muriquinho pequenino Por algum Da onde vai Por algum Pergunta aonde vai